Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No tutorial anterior, eu ensinei a fazer esse ponto aqui, que eu chamo de tombadinho em relevo, que pode ser 3D e também o tijolinho deitado, né? Em relevo. Eu ensinei ele a fazer assim, subindo reto. Aí, eu falei que nesse tutorial de hoje, eu ensinava vocês fazerem como que vocês fazem o aumento do ponto, começando aqui de um pontinho e aumentando até o tamanho desejado. E também, como depois diminuir o ponto, tipo assim, você tá aqui e você vai diminuir o ponto. Então, ele fica assim, eu vou fazer de duas cores. Veja bem, aqui foi aumentando o ponto. E depois, eu fui fazendo a diminuição do ponto. No mesmo trabalho, ele se torna um quadradinho, que você pode fazer uma manta, um tapete, um chale, um cachecol, uma gola, o que você quiser. Se for só de aumento, você pode fazer um lindo chale com ele. De uma ou de duas cores. Aqui, de uma cor, e eu vou ensinar com duas cores, aproveitando o vídeo. Vou ensinar também a fazer o acabamento da peça. Então, fique aqui comigo e vamos ao tutorial de hoje. Vamos lá? Vou começar com o fio rosa, fazendo três correntinhas. Um, dois, três. E três correntinhas pra subir o ponto. Um, dois, três. Dou uma laçada na agulha, e contando com o ponto que está na agulha, Um, dois, três. Na quarto ponto, nós colocamos a agulha, laçamos o fio, e vamos fazer um ponto alto. Vou laçar o fio e fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Novamente, laçar o fio e fazer mais uma vez um ponto alto no ponto de base. Com as três correntinhas, nós ficamos com quatro pontos. Eu deito o meu ponto até o final aqui, que são pulando duas correntinhas, né? Na terceira, insiro a agulha, laço o fio e fiz o pontinho. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Giro o meu trabalho, laço o meu fio, e no mesmo ponto de base, Eu vou fazer mais três pontos altos. Ficando assim o nosso trabalho. Vou contar aqui, olha, um, dois, três. Sobrando as três correntinhas que nós subimos, Embaixo do ponto, eu insiro a agulha, passando o ponto por cima. Laço o meu fio, e tiro num ponto baixíssimo. Eu já tenho aqui, um ponto mais um. Um, dois, três correntinhas. Naquela correntinha que ficou aqui atrás, Eu insiro a agulha, laço o fio, e faço mais três pontos altos. Vejam bem, nós ficamos com um ponto, e mais dois pontos na outra carreira. Na próxima carreira, nós vamos ter que ter três pontos. Mas, eu vou mudar de cor. Eu vou voltar com a cor azul. Porque me pediram pra fazer esse ponto listrado, Pra fazer um chale. Então, vamos lá. Quando eu cheguei aqui, olha, nesse último ponto, Antes de eu tirar, eu lacei o fio, olha, vou voltar aqui. Laço o fio, e faço o terceiro ponto alto. Com a correntinha, são quatro. Volto aqui pra trás, E antes de terminar o ponto alto, eu vou pegar o fio azul, E vou passar por dentro. Vou subir aqui, três correntinhas. Uma, duas, três. Giro o meu trabalho. Nesse mesmo ponto, eu faço mais três pontos altos. Dois, E, Três. Venho aqui contando um, dois, no terceiro ponto, Deixando sobrar a correntinha aqui. Insiro a agulha por baixo do ponto, Laço o meu fio, E tiro no ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço o fio, E essas correntinhas que eu deixei, Eu vou inserir a minha agulha, E fazer mais, Três pontos altos. Altos. Venho aqui no penúltimo ponto, Deixando as correntinhas aqui. Insiro a agulha por baixo dele. Laço o meu fio, E tiro num ponto baixíssimo. Veja bem, Nós temos dois pontos. Um, Dois, Três pontos. Venho aqui, Nas correntinhas que sobraram, Aquelas que nós subimos, Insiro a agulha nelas, Laço o meu fio, Opa, Laço o meu fio, E subo três pontos altos. Um, Dois, E três. Vou voltar com a cor azul. Uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, E no mesmo espaço, Eu faço três pontos altos. Venho no penúltimo ponto, Deixando as correntinhas aqui, Insiro a agulha por baixo dele, Laço o fio, E tiro de uma vez só. Subo três correntinhas, E novamente, Nessa argolinha das correntinhas que ficou, Eu faço três pontos altos. Vamos fazer isso nesse ponto até o final. Repetindo novamente essa mesma sequência. Veja bem, Teve um, Depois dois, Agora três, Nesse daqui nós vamos ter que ter quatro pontos. Sempre vai aumentando um ponto, Em cada carreira. Insiro a agulha no penúltimo ponto, Deixando a correntinha, Laço o fio, E tiro no ponto baixíssimo. Uma, duas, três. E nessa correntinha que ficou, Eu faço três pontos altos. Só que eu não vou terminar o ponto alto, Ele ficou aqui. Eu subo esse fio rosa que está aqui, Porque nós vamos depois arrematar, Fazendo o acabamento, A volta inteirinha do ponto. Então, eu venho aqui, Sem esticar muito ponto, Passo por dentro. Subo uma, duas, três correntinhas, Vou deixar o azul pra cá, E no mesmo ponto de base, Eu faço os três pontos altos. Então, veja bem, Como é que está ficando. Ele vai subir nos pontos. Uma, duas, Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Você conta pelos bicos, Quantos pontos são. Agora nós vamos fazer cinco pontos. Então, insiro a agulha aqui embaixo, Do penúltimo ponto. Laço o meu fio, E tiro no ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vamos continuar fazendo assim, Até o final da nossa carreira. Penúltimo ponto. Tiro no ponto baixíssimo. Uma, duas, três. E na correntinha, três pontos. Então, veja bem como que ele vai ficando. Olha. Ele vai subindo um leque, né? Um bico. Eu vou fazer mais duas carreiras e mostrar pra vocês como é que ficou. E depois nós vamos diminuir esse ponto, tá? Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, vocês vão fazendo até a altura que vocês desejarem. E depois, se vocês quiserem continuar no ponto reto, é só fazer igual esse daqui, o ponto reto. Que eu já ensinei no vídeo passado. Então, vocês consultam. Agora, eu vou voltar diminuindo os pontos. Eu terminei aqui. Agora, eu vou girar o meu trabalho e vou fazer um, dois pontos baixíssimos. Venho nesse último ponto, no penúltimo ponto que está aqui. Subo com o fio da outra cor que eu estou diminuindo. E agora, a vez do azul, passo ele por baixo aqui do ponto e tiro num ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. E agora, nós vamos fazer o ponto igualzinho a gente estava fazendo até o final da nossa carreira. Só que antes de terminar a carreira, eu volto mostrando como é que a gente faz. Porque agora, nós estamos diminuindo o nosso trabalho. Vamos ter que ter aqui, se tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, nós vamos ter que ter cinco pontos aqui na volta. Chegamos aqui no último ponto. Vamos fazer ele. E em seguir a agulha por baixo do penúltimo e tirar num ponto baixo. Giro o meu trabalho. Agora, nós vamos fazer assim. Vou subir aqui. Um, dois pontos baixíssimos. Passo a agulha por debaixo do penúltimo ponto, laço o fio e puxo. E agora, eu subo três correntinhas. E, novamente, nós vamos fazer o nosso trabalho até o final da nossa carreira. Normalmente, como a gente estava fazendo. A diferença está apenas aqui nesse canto. Então, vamos lá. Chegamos no último ponto, insiro a agulha, laço o meu fio e tiro. Agora, nós vamos ter que subir com esse fio rosa. Então, como que eu vou fazer com esse fio rosa? Eu vou ter que passar ele aqui nos cantos. Para poder subir com ele aqui, aonde está o fio azul, ok? Esse fio azul aqui, nós vamos caminhar com ele por dois pontos baixíssimos, virando a nossa peça. Quando eu fiz os dois pontos baixíssimo, eu já vou pegar esse fio rosa que eu estou caminhando com ele aqui, e passo por dentro do fio azul e fecho aqui. Então, eu vejo que o fio rosa, ele fica embutido aqui nas laterais. Se vocês quiserem cortando os fios também, vocês podem. Para depois, também vai ter que arrematar, não é? Então, eu venho com o fio rosa aqui, passo por baixo do último ponto, subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e continuo fazendo os meus pontos. Então, veja bem como que ele já vai diminuindo aqui. Se aqui nós aumentamos, aqui ele vai diminuindo, tá? Esses fios que vão aparecendo aqui, quando a gente for arrematar, fazer o arremate aqui de volta com bicos, nós vamos fazer esse fio ficar conduzido, ou vamos arrematar embutindo o fio, ok? Então, vamos lá, até o final da carreira. Último ponto. Vira o trabalho. Sobe um, dois pontos baixíssimo, passa a agulha por baixo do fio, laça e tira num ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas, e agora, olha, só falta um, dois pontos aqui, não é? Fechei. Giro o trabalho, vou subir aqui com um, dois pontos baixíssimos, pego o fio azul que tá aqui esperando, passo a linha por baixo, passo o fio por baixo, e aqui. E subo três correntinhas, agora, da cor azul. Um, dois, três. E aqui está o nosso trabalho. Então, veja bem como que ele ficou. Esses fios aqui, nós vamos embutir eles. Então, o que que você vai poder fazer? Você pode fazer um bico na cor azul, ou na cor rosa, a cor que você quiser, tá? Agora, vamos fazer o bico. Então, eu terminei aqui, último ponto. Eu vou fazer o bico com o azul. Então, eu subo aqui, uma correntinha, opa, uma, duas, três correntinhas, insiro a agulha nesse mesmo ponto, e vou fazer mais três pontos altos. Dois, três. Deito o meu ponto até onde terminei esse ponto aqui, olha. Insiro a agulha nele, laço o fio e levanto. Vou fazer mais três correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos no mesmo ponto de base. É o mesmo ponto que a gente fez, só que agora vai ser o bico. Olha, insiro a agulha aqui. Quando eu for inserir a agulha aqui, eu posso inserir a agulha nessa correntinha. Tá vendo o fio que subiu aqui? Tem um fio que subiu. Então, eu pego ele e já embuto. Vamos lá. Cheguei aqui no canto, nós vamos virar pra cá, não é? Então, vamos lá. Um, dois, três. Três pontos altos no mesmo espaço. E bem aqui nesse cantinho, eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. O que aconteceu? Eu vou virar o meu trabalho para cá. Então, vamos lá. Um, dois, três. Faço os três pontos altos. E nessa dobra aqui na divisória, eu faço um ponto baixíssimo. Se tiver algum fio sobrando assim, nós temos que conduzir o fio. Então, veja bem como que ele vai ficando à volta. Ele fica até meio arredondadinho por causa dessa parte aqui. Só que se a gente fizer o bico aqui, ele vai ficar quadrado. E vocês vão ver como. Um, dois, três. Já vou fazendo o meu ponto. Olha o fio que nós subimos aqui. Eu puxo ele pra cá. Por isso que eu falei pra não subir ele muito esticado. E já vou embutindo aqui nesse ponto do bico. Porque se vocês deixarem ele muito esticado, na hora que você for puxar aqui pra fazer o bico, ele repuxa o trabalho. Tá vendo ele aqui? Então, eu venho com ele, olha. Vou com ele até o final aqui. Laço e tiro. Já embuti o fio. Olha aqui atrás. Essa pontinha aqui, a gente corta. E vamos agora fazer aqui. E vamos ver se o meu fio chega até aqui, pra vocês verem o resultado final de como que vai ficar o nosso trabalho. Chegamos aqui. Lembra aquele último ponto que a gente fez aqui? Então, a gente insere a agulha, laço o fio, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Então, veja como que ficou bonitinho com a volta feita. Veja aqui com a volta feita, que belezinha. Então, vocês podem fazer eles, como eu falei anteriormente. Aumentando o ponto, que nós aumentamos até aqui o ponto, certo? Olha, aqui foi com aumento. E depois aqui, daqui pra cá, foi com diminuição. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Faça sua peça. Use sua criatividade pra fazer lindas peças para a sua casa. Tá bom? Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Obrigado.